arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O gigante da Beira Rio, casa do Colorado, como sempre vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. O gigante da Beira Rio. E começa a partida. A bola já está em jogo. Borré lançou para o companheiro. Dominou a bola. Pode cruzar. Ela vem por cima. Alain Patrick. Johan. Ele trata a bola com muito carinho. Tentou de cabeça. Que defesa. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. E a defesa levou a melhor na jogada. Borré. Bola enfiada entre a marcação. Chutão para frente. Juan Jesus. Lançamento por entre a defesa. Mandou pelo alto. Meteu a bola para frente. Suárez. Suárez. A batida. Vai fazer. Gol. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer o chute. Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Meteu a bola ali na ponta. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. E lá vem ela. O cruzamento não foi ruim. A defesa foi muito bem no Nass. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Desarmou o adversário e saiu com ela. Mercado. Mandou a bola para o ataque. Vem o passe. Vem a batida. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Já rolou a bola para a segunda etapa. Internacional não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa batida. Custou o companhia, jogou o gol. Agora está tudo embaixo do jogo. É outra lição de contra-gola Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol E agora, depois do empate Será que eles vão tentar a vitória Ou vão achar que está tudo bom Meteu um bico nela Lá pra frente Alan Patrick Tentou o passe Compatível com o passe Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Se a bola tivesse passado Seria uma grande chance A intenção foi ótima Mas na prática Abriu ali pela direita Lá vem o passe pelo alto Passou pelo marcador Soares Está impedido Bandeira marcou Anderson A lâmpada Foi falta E o juiz está confirmando Meteu um bico nela o goleiro Como perde chance Esse time Milton Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente Tira pra cá Metida de bola por cima Ih, que lugar de perder a bola Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Entrou na área Pode tentar o gol da vitória Vai marcar Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas de porra Ele estava na cara do gol E perdeu Que fase O cara tem que ficar bravo Ao perder uma chance como essa De frente com a tela A bola enfiada Fez o lançamento pra frente A metida de bola Borrer Lá vem o tiro A batida Gol Gol Um golaço Pra colocar o time na frente Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-bola De perfeito O gola de hoje Chegou a hora da substituição É, quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola O cara precisava sair É o que passa O árbitro termina a partida Saíram atrás E ganharam de virada Foi um grande jogo Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Paulo Betten Eu não sei muito Se a fase é melhor do que a vitória Mas as duas foram sensacionais Chegamos ao final Da nossa transmissão Desta noite Aproveito agora Para agradecer aqui Ao Mauro Betten Que me ajudou muito Durante esta partida Muito obrigado Mauro Obrigado Não por dividir mais Essa transmissão Caro mestre Milton Por multiplicar Essa transmissão Até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado